Fala aí galera do canal do Alto Falante Antes de assistir Como é que é? Me fala aqui Antes de assistir, já deixa o seu like Já deixou? Não, ele não deixou 5 segundos pra deixar o like A meta de like pra essa paródia é de 20 mil likes Deixa o like, tá bom? 20 mil likes Quem quiser ganhar um coraçãozinho do Alto Falante, comenta aí embaixo Hashtag coração partido Comenta, vocês vão entender quando vocês verem a paródia Tá bom? É isso então galera, até a próxima paródia Beijão, valeu Ai meu Deus do céu Hoje eu vou pedir ela em namoro Será que ela vai aceitar? Eu acho que vai, eu comprei flores Eu comprei balão E eu comprei chocolate pra ela Eu acho que ela vai querer Não, mas calma aí, eu tenho que passar um perfume Pra poder ficar cheiroso pra ela, né? Agora se eu tô cheiroso Eu vou lá pedir ela em namoro Minha futura namorada Eu vou lá na casa dela agora Moleque pobrinho Não vai me conquistar, bebê Me pedir namoro então Não tem dinheiro nem pro pão Ô caroto se enxerga Tu é mó pobre então Poxa, me declarei, ainda levei um fora É que pro seu caminhãozinho eu sou muita areia Não precisa me humilhar, eu já tô entendendo Se eu fosse rico é me querer Nunca vou te querer mesmo Tu nunca vai ficar rico mesmo Quero alguém pra me bancar E com você isso não vai rolar Nem vai me levar pra lanchar Nunca vou te querer mesmo Tu nunca vai ficar rico mesmo Para de me esnobar O mundo das voltas é só tu aguardar Depois não venha chorar Me pedir namoro então Não tem dinheiro nem pro pão Ô caroto se enxerga Tu é mó pobre então Poxa, me declarei, ainda levei um fora É que pro seu caminhãozinho eu sou muita areia Não precisa me humilhar, eu já tô entendendo Se eu fosse rico é me querer Nunca vou te querer mesmo Tu nunca vai ficar rico mesmo Quero alguém pra me bancar E com você isso não vai rolar Nem vai me levar pra lanchar Nunca vou te querer mesmo Tu nunca vai ficar rico mesmo Para de me esnobar O mundo das voltas é só tu aguardar Depois não venha chorar E se você gostou dessa paródia Deixe o seu like Se inscreve no canal Ative o sininho E até a próxima Fui! E se inscreve no canal